Aprovado o requerimento de número 1142 barra 2024 de autoria do vereador Marcelo Oliveira, solicitando em caráter de urgência a Secretaria de Infraestrutura para que realize a limpeza e pavimentação no setor do polo empreendedor. Louvado a atitude do vereador aqui. Não é importante não só mudar o nome, mas sim mudar a cara daquilo ali. O vereador destacou a importância de manter o espaço limpo para os cidadãos açailandenses que procuram local em busca do empreendedorismo do nosso município. Então nós estamos aqui pedindo encarcedamente que a urgência da limpeza daquele local. Câmara Municipal de Açailândia, construindo uma nova história.